Salve galera, pavão drones na área! Hoje eu quero trazer para vocês aqui um acessório indispensável aqui para o seu DJI Mini 3. Então, com certeza, se você tem um Mini 3, você vai querer adquirir um acessório desse. É muito bacana! Vamos passar para a explicação de como é que é esse acessório e depois com ele na prática, no voo, né? É muito bacana, galera! Lembrando que esse acessório, quem me mandou foi o Felipe. Ele tem uma loja lá no Mercado Livre e ele fabrica vários tipos de peças para vários tipos de drones. Vou deixar o link aqui caso você queira comprar aqui embaixo. Vamos conhecer então? Então bora! Bom, meus amigos, olha aqui ó, o acessório é esse. Mas você fala, pavão? O que é isso, né? Bom, galerinha, isso aqui é um suporte para o DJI Mini 3 Pro, no caso o Smart Controle, né? Já apresentei aqui um suporte para o controle tradicional da DJI. Vou até deixar o link para vocês passando aqui agora, dá uma conferida. É praticamente igual a esse, mas para aquele controle normal, certo? Que serve no Mini 2, Mavic Air 2, DJI Air 2S, naquela gama de drones que usa aquele Smart Controle top da DJI. Mas para o DJI Mini 3 Pro, para quem tem um Smart Controle, ficou faltando, né? Então o Felipe lá, como eu disse, lá de São Paulo, fabrica esse tipo de acessório. Vocês vão ver no voo que vocês vão gostar pra caramba. É feito em impressora 3D, tá bom? O acabamento dele é muito top, galera. Você pode aí, ó, colocar na sua moto, tá bom? Na sua bicicleta, certo? Colocar o drone para te seguir. Como eu vou fazer daqui a pouquinho aí, ó, num passeio bacana aqui, né, ó. Aqui você abre, certo? Você tem aqui, ó, tudo emborrachado aqui para você tanto colocar na sua moto, na sua bicicleta, certo? Você vai apertar aqui, beleza? Aqui também temos uma chavinha aqui também, ó, para você fazer esse movimento aqui, ó. E aqui você vai colocar o seu controle. Fica muito bem encaixado. Vou mostrar para vocês como é que encaixa o controle aqui. Fica muito bem. Então, você que tem o Mini 3 Pro aí, não pode deixar usar a função fórum, né, que é a função seguir. E vocês vão ver que é gostoso demais. Talvez você está fazendo uma caminhada, certo? Está fazendo um ciclismo aí, né? Colocar o seu Mini 3 Pro, com aquela bateria pro, né? Aquela bateria top dele que dá ali aquele tempo de voo de 30, 40 minutos, né? Te seguindo aí, mundo afora, né? E depois você usar esse vídeo aí nas suas redes sociais. Bora lá! Vou pegar o controle. Vamos botar e ver como é que encaixa aqui? Bora então! Bom, galera! Estou aqui com o controlinho. Vamos ver como é que encaixa? Vocês veem, ó. Tem a proteção aqui da tela, tá bom? Então, vocês vão encaixar na bicicleta, na moto de vocês, certo? Esta parte de ganchinho aqui, ó, fica pra cima. Vocês botam primeiro aqui, certo? Depois só vim encaixando aqui, ó. Coloquei aqui pra vocês, tá bom, ó? Tá vendo aqui, ó? Não encosta na tela. É fácil. Você só puxa aqui, ele sai. Aqui em cima fica bem travado, ó. Vou balançar, ó. Não cai, tá vendo, ó? Segurança, você pode ter tranquilo aqui que não vai cair, certo? Não atrapalhe aqui no botão C1, C2, caso você precisasse apertar. Essa questão aqui, caso alguém quiser colocar uma cordinha, né? Eu acho que pra isso que serve isso, não sei. Questão aqui do sinal. Como você vai fazer um fórum, né? Não vai longe. Vai ficar muito bom, certo? Um ótimo acessório aí para o seu DJI Mini 3 Pro. Galera, se você quiser adquirir esse acessório aqui, caso você tenha um Mini 3 Pro, ó, o link vai estar aqui embaixo. Caso você queira comprar, né, o suporte para o controle normal, vai que o seu Mini 3 Pro tem um controle normal, o link vai estar aqui embaixo também. Bora pra um voo na prática agora com esse aqui, ele me seguindo de moto, pra vocês verem como é que é show de bola. Bora lá, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.